Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, deputada federal. Hoje é sábado, dia 18 de maio. Esse áudio é para explicar para vocês o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, para quem ainda não percebeu. Essa semana passada, na terça-feira, a gente teve uma votação para a convocação do ministro da Educação aqui no plenário. Ele já viria no dia 15, quarta-feira, na Comissão de Educação, mas o plenário fez questão de convocá-lo e mostrar que eles estavam juntos, o centrão com a esquerda. Para vocês terem uma ideia, todos, todos os partidos se uniram para votar contra o governo, com exceção do PSL e o Novo, o Partido Novo ficou conosco. E a gente votou contra a convocação do ministro, porque era sem sentido, a gente precisava do plenário para votar as medidas provisórias. Pois todos os partidos se votaram contra o governo, junto com o PT, PCdoB, PSOL, na convocação do ministro, que no final das contas foi um sucesso, o ministro arrasou e foi positivo para o governo. Só que a gente perdeu um dia de plenário e quinta-feira praticamente nada funciona, porque todos querem ir embora cedo. Pessoal, o que a gente está com receio dentro do Congresso é que isso se repita com coisas importantes. Essa união do PCdoB, PSOL, PT, com os partidos que tinham dito que apoiariam a Previdência, o pacote anticrime, ou pelo menos a gente espera que apoiem. E, de repente, a gente vê também a Receita Federal perdendo o apoio do Congresso para poder entregar indícios de lavagem de dinheiro, corrupção, enriquecimento ilícito para o Ministério Público. A medida provisória 870 da reforma administrativa foi alterada dentro do Congresso. Eles tiraram o COAF do Moro, tiraram o poder de investigação da Receita Federal junto com o Ministério Público, aumentaram o número de ministérios dentro do Legislativo. O Legislativo, a Câmara de Deputados com o Senado, decidiu aumentar o número de ministérios. Isso tudo que aconteceu foi muito grave e a gente tem receio que se repita com todas as outras coisas. Ou seja, foi um recado que o Centrão, junto com a esquerda, deu para o povo brasileiro, de que o Congresso pode, sim, derrubar qualquer medida positiva que seja bom para o Brasil e que venha do governo Bolsonaro. Se você ouviu tudo isso e se incomoda com essa situação, é momento de ir para a rua. Dia 26, domingo, eu vou estar na Paulista às duas horas da tarde e chamo vocês, de todo o Brasil, para estarem junto conosco. Se esse áudio tocou seu coração, se te assustou, você acha que o pacote anticrime e todas as outras medidas, reforma tributária, nova previdência, tudo o que o governo quiser fazer, se o Centrão se unir com o PT como fez, o Brasil está acabado.